Eu só tenho uma pergunta a fazer, como branco que sou? Quando é que a gente vai criar o dia da consciência branca? Vamos conversar? Namaste, bitch! Pera aí, não, pera! Não me xinga! Não me xinga porque eu não concordo com isso, mas agora sim! Namaste, bitch! Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber e eu estou indignado! Obrigado por perguntar! Você pode achar um absurdo, da mesma forma que eu acho isso inaceitável Alguém perguntar quando é que a gente vai criar o dia da consciência branca Só mostra que essa pessoa é muito sem noção Então tá, de quem eu tô falando? A queridinha, a namoradinha do Brasil Fez essa pergunta numa das suas mídias sociais Aí, olha, eu tenho que respirar fundo Porque assim, o lado bom da gente melhorar como pessoa É que a gente pode mudar de ideia E eu vou te falar uma coisa Eu tô mudando muito o que eu penso sobre a Regina Duarte Eu fiz um vídeo falando super bem dela Quando ela aceitou ser a ministra A ministra não é uma secretária da cultura do Bolsonaro Porque eu achava que o Bolsonaro tinha acertado por ter trazido uma pessoa que fosse da cultura Mas assim, eu dou a minha mão Será que isso é errado falar? Eu dou a minha mão ao palmatório? Você vai entender por quê Enfim, mas é... Olha, eu faço minha culpa Porque eu retiro tudo o que eu disse Péssima Assim, depois eu vi ela dando entrevistas Ela falando umas bobagens na CNN E você já tá cansado de saber, né? Que ela é leve Que ela é isso E que ela não quer levar um cordel de caixões nas costas E assim, é... Olha, claro, né? A história dela como atriz a gente não pode apagar Não dá pra negar A mulher foi um ícone, sim, principalmente das telenovelas brasileiras Mas, quando você começa a prestar atenção Não simplesmente na personagem Mas no ser humano que carrega todas essas personagens que você admira Você pode se decepcionar ou não E eu acho isso muito natural Ninguém tem que concordar com tudo Você não precisa pensar da mesma forma que eu penso Eu não preciso pensar da mesma forma que você pensa E a gente não vai se atacar A gente não precisa nem brigar por isso A gente pode simplesmente discordar E tentar ter uma vida pacífica Aceitando que as pessoas são diferentes Mas algumas pessoas são muito diferentes E isso a gente vê principalmente com esse negócio da política toda Que tá polarizada Extremistas da esquerda como extremistas da direita E aí as pessoas tão brigando por qualquer coisa Mas tem outras coisas Que a gente, eu acho, que não precisa brigar Mas a gente precisa alertar A gente precisa conversar Porque nesse sentido A Regina Duarte A cada dia que passa Não cada dia não Aí já exagero Porque eu também não acompanho todo dia Mas sempre que ela surge na mídia Ela me decepciona muito Então, assim Retiro tudo que eu falei, tá? Não a acho maravilhosa Não a acho incrível Acho ela simplesmente uma boa atriz Mas as suas ideias Eu simplesmente não concordo E não dá mais Assim, já atingiu o limite do negacionismo Sabe? Negacionismo da minha parte, tá? Porque eu não posso ficar fingindo que tá tudo bem As barbaridades que ela fala Aí eu que vou estar sendo o tonto da história Bom, como eu falei, né? O bom de envelhecer Que você pode melhorar Mas também você pode piorar Veja essa mulher Então tá Por que tudo isso? Já falei no começo desse vídeo, né? Ela fez um post sugerindo o dia da consciência branca Não só isso Da consciência amarela E todos os outros tipos de consciência também Talvez eu esteja falando uma grande besteira Mas tem gente que é errada Que é toda ruim E que faz questão de ser esse tipo de pessoa E tem pessoa Que é desconexa Que fala besteira Que não pensa Que não tem um pingo de consciência Mas não tem noção Do quanto fere Falando besteira Eu não acho que ela seja uma pessoa ruim Eu sinceramente não acho Bom, eu posso daqui um tempo Vim pra cá fazer um vídeo Falando que Ó, errei de novo Tá? Mas é É onde eu tô agora Ah, eu já sei que vai vir gente falar aqui Mas Emerson Como você tá chato Você agora só fala do negro Da luta do negro Seja lá o que for Eu falo de coisas que eu acredito Vamos começar por aí É meio estranho falar uma coisa como essa Mas somos todos iguais Nas nossas diferenças E eu Luto pela igualdade Eu luto contra o racismo E pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo Estamos comemorando o mês da consciência negra Então é claro que esse tipo de assunto vai vir à tona O tempo todo E nesse canal vai vir o ano inteiro Não gosta de gente racista Homofóbica Transfóbica Misóginas Você já sabe de quem eu tô falando Do comparsa e todos aqueles que o seguem Não tô falando que todo mundo que o segue é assim Mas eu tô falando dos que são, tá? Ninguém aqui é burro Então tá E mais especificamente No dia 20 de novembro Se comemora o dia da consciência negra Aí A queridinha do Brasil escreveu o seguinte Abre aspas Ontem foi comemorado O dia da consciência negra Quando teremos o dia da consciência branca? Amarela? Parda? Quanto tempo vamos ainda nos vitimizar Ao peso de anos De séculos De dor por culpas antepassadas Quando vamos parar de olhar para trás E enfrentar o hoje E nos olharmos com a coragem da cara limpa Maduros Evoluídos Conscientes de nossa luta Irmanados em nossa capacidade de sermos Humanos? Simplesmente irmãos? Fecha aspas Ah, ela postou isso no Instagram, tá? Claro que os comentários estão desativados É lógico Porque ia vir uma chuva de gente falando Você tá sem noção hoje, né? Hoje não O tempo todo Primeira coisa Essa mulher é negacionista Você querer enxergar o mundo a partir de agora E não prestar atenção no passado Você só vai ferrar mais ainda o futuro Fez sentido o que eu quero dizer? Eu sei que a gente não vive do passado Mas se você fecha os olhos Para as barbaridades que aconteceram Num passado não tão distante assim E finge que tá tudo bem Porque agora nós somos todos irmãos Você tá cometendo um ato ridículo Você tá simplesmente tapando só com a peneira Falar que o Brasil não é um país racista Falar aliás que o mundo não é um mundo racista Faça meu favor Eu já falei várias vezes nos meus vídeos E eu vou sempre repetir Eu fui criado num lar Onde sempre foi muito natural Ter todo tipo de raça ou etnia Seja como você chama isso de forma correta Porque nem eu sei hoje Então pra mim era muito natural ver meu primo negro Brincando comigo Que sou branco Brincando com meu irmão Que é loiro Brincando com a minha prima Que tinha olho verde Brincando com meu outro amiguinho Que tinha olho castanho Então nós éramos todos iguais A única coisa que nos fazia diferente Eram características Por exemplo Um tinha um olho de uma cor O outro tinha um cabelo de outra cor O outro tinha uma pele de uma cor Totalmente diferente Então são simplesmente características E quando você enxerga o mundo desse jeito Desde criança Você passa a ser um humano Que não entende o racismo Por que eu estou falando isso? Porque pra mim era muito natural Enxergar o fulano que tem a pele mais escura Simplesmente como uma característica diferente Como eu enxergava o meu irmão Como uma pessoa que tinha um cabelo mais claro É só mais uma característica E aí eu nunca dei muita bola pra isso Até um dia que uma amiga minha me falou o seguinte É maravilhoso o fato de você não ser racista É maravilhoso o fato de você não discriminar Mas o fato de você não tocar nesse assunto Você de certa forma Sem perceber Deixa que o racismo aconteça Você tem que ter consciência De que você é um privilegiado E tem que mostrar Que outras pessoas não tem o mesmo privilégio E isso foi um tapa na minha cara Eu não estou dizendo Que o branco Ou que o oriental Ou que o cordeiro rosa Seja o que for Não sofre também a mesma coisa Todos nós estamos nesse mundo Estamos dando a cara pra bater Pôndo a cara no sol Né, mana? E a gente pode passar por esse tipo de problema De discriminação De incoerência De tanta coisa ruim Mas quando eu entendi isso Eu percebi que eu não podia ficar calado Cada vez que eu via Ou que eu ouvisse um absurdo como esse Que a queridinha namoradinha do Brasil Falou mais uma vez A partir do momento que você nega o passado O que que você é então? Não é uma pessoa negacionista? Não é uma pessoa que tá sempre jogando contra? Esse negócio de Por que não criar então o dia do branco Do oriental Seja lá o que for Essas pessoas não sofrem a mesma discriminação Essas pessoas não carregam na sua história As mesmas tragédias que o povo negro sempre viveu E mais uma vez Eu não tô dizendo que o branco não passa por isso Que o oriental não passa por isso Mas é uma questão de você entender um pouco de história Eu tenho certeza que a Regina Duarte Sendo uma mulher cis Branca Que não tem no seu sangue O sangue negro Não passou por esse tipo de preconceito Querendo ou não Teve muito mais privilégios A mesma coisa aconteceu comigo Então só porque a minha vida foi privilegiada Só porque os meus ancestrais não passaram por isso Ah, o que o outro passou não conta É assim? É nesse tipo de mundo que a gente vai ter que viver? Nesse mundo injusto? Nesse mundo quase imundo? Isso é imoral Você fechar o olho pra esse tipo de coisa? É indecente É decadente Então eu acho muito triste Como ela consegue envelhecer Piorando tanto as suas ideias Mais uma vez Eu não acho Eu não quero acreditar Que ela faça isso Tentando ser uma pessoa ruim Eu sinceramente não acho isso Mas eu acho que ela não tem consciência Do mundo que a gente vive Ela não tem noção real É aquela coisa assim A pessoa tá tão fechada no seu mundinho Parece que o mundo gira ao redor do seu umbigo Que você não vê o que passa diante dos seus olhos Você não enxerga um palmo diante do nariz É assim que não só ela Mas muitas pessoas ainda entendem o mundo Parece aquela coisa assim Ah, mas se o negro tiver mais possibilidades Eu vou estar perdendo o território Talvez ele vai pegar o meu lugar Ninguém pega o seu lugar Se você for parar pra pensar hoje Como muita gente fala Não temos racismo Mesmo nos dias de hoje Presta atenção na sua volta Nos lugares mais chiques de qualquer cidade Quem serve e quem é servido Nas grandes corporações Na sua grande maioria Mas eu digo maioria esmagadora Quem são os líderes? Quem são os chefes? Dá uma olhada na sociedade ao seu redor Quem é quem? Vá pra universidade Num país onde a grande maioria é miscigenada Por que o negro não tem a mesma possibilidade? E aí que eu acho Que a gente tem que lutar sim Pra tentar mudar isso Eu não tô falando que tem que ser assim também Olha, a partir de agora Branco não entra aqui Só é negro Ou vice-versa, tá? Eu acho necessário sim Ter cotas E não é achando que Ah, porque o sistema de cotas É pra fazer o outro de coitado Mas é pra reparar uma injustiça Que foi feita no passado Talvez E fazendo isso Você não tá restringindo também O branco que ele tem acesso às coisas Você só tá tentando equilibrar Se isso funciona Eu não sei Eu ainda tenho muitos pontos A pensar sobre isso Talvez você pode até me ajudar Nos seus comentários Mas eu já acho que é alguma coisa Eu já acho que é alguma atitude Tentando reparar tanta maldade Que foi feita durante séculos Eu quero trabalhar num lugar Onde eu encontro mais negros Eu quero trabalhar num lugar Onde eu encontro mais pessoas trans Homens ou mulheres Olha que interessante isso Olha quanto eu posso crescer Com essa diferença toda Eu quero ir pra um lugar E ver todo tipo de gente Será que é pedir muito? Será que é tão complicado? Agora é claro que eu entendo Que existe um absurdo Um abismo cultural Um abismo financeiro Um abismo educacional Tanta coisa Que separa Aí eu não tô falando nem de branco e dinheiro Mas que separa mesmo as pessoas Não sou comunista, tá? Mas que bom seria Se a gente tivesse um país mais justo Um país com mais oportunidades Por exemplo Eu moro na Austrália Acho que você já tá cansado de saber Não é o melhor país do mundo Não é um paraíso do jeito que todo mundo fala Mas é um lugar que te traz mais oportunidades Se você quer Você chega lá E não é bem assim que funciona no Brasil Às vezes você quer muito E você não consegue chegar Porque existe todo um sistema pra te podar Pra te brecar E é isso que a gente precisa parar Vem cá, sinceramente Você acha que o brasileiro que é negro Ou que é oriental Ou que é cor de rosa Ele é pior do que o brasileiro que é branco? No final das contas Não é todo mundo brasileiro Então por que é tão difícil Enxergar o ser humano Como alguém próximo a você? Eu sei que a gente sempre vai viver num mundo Onde um vai servir E o outro vai ser servido Mas esse sistema Tem que ser um pouco repensado Pode ser um pouco mais justo Sabe que dia desses Eu tava na minha academia E aí eu tava olhando pra todo mundo Eu tava na esteira pra falar a verdade E eu olhei e falei Não tem negro aqui Não tem É muito, muito difícil Você encontrar Uma pessoa negra E olha que eu não tô falando nem do Brasil Eu tô falando da Austrália Mas enfim Também tem muito negro Principalmente no estado de Vitória Talvez lá você encontre Mas por exemplo Eu morando em Sidney É muito raro É muito raro É a coisa mais difícil de ver E é triste É tão sem graça É tão sem sal É uma coisa assim Que coisa mais chata Todo mundo é igual Parece um robozinho Um atrás do outro Eu não tô querendo falar Que o preto é melhor que o branco Que o branco é melhor que o preto Que o preto é melhor que o amarelo Ou seja lá o que for O que eu tô falando é que Somos diferentes das nossas semelhanças E vice-versa Agora Eu não vou parar de falar assim Sobre isso Porque eu não me conformo Com um mundo tão injusto E já ouvi muita gente falando o seguinte Pra mim Você é um branqueiro Que tá tentando só ganhar views Às custas de gente negra Eu falei Olha que ponto que a gente chega Ganhar views Esses meus vídeos aqui Não dão nem views Pra falar a verdade E por que eu não tenho direito De lutar Pela inclusão social Mas a partir do momento Que eu luto Pro mundo mais igual Eu tenho direito sim Aliás eu fiz um vídeo No meu canal recentemente Aliás eu fiz vários vídeos Falando sobre essa temática Mas o meu mais recente Eu falo sobre palavreado negro Coisas que a gente pode mudar No nosso dia a dia Porque algumas palavras Tem uma carga de preconceito E de racismo Fora do comum E eu recebi comentários Tão incríveis E um deles É de uma pessoa Que me segue Que eu sou super fã Que eu adoro a inteligência Eu queria ser Um décimo Da inteligência Dessa mulher O nome dela É Dorothy Fratoni Seria Dorothy Porque ela é chique Ela tem um recado Mais incrível que o outro Até as pessoas Que me seguem Param pra comentar Os comentários dela Pra você ter uma ideia De como a mulher é incrível Enfim Nesse meu vídeo Ela comentou o seguinte Tem um textão Que é maravilhoso Mas é a forma Como ela termina No final das contas O racismo é Intolerável E não importa Qual raça Esteja sendo atingida Por esta estupidez Sério Não é uma mulher maravilhosa É isso que a gente precisa A gente precisa De pessoas assim De pessoas incríveis De pessoas que Entendem o outro Que tem empatia Pela vida Olha Talvez esse vídeo Tenha ficado confuso Talvez nada Ficou confuso Mas eu espero Ter dado o recado Da forma correta Eu espero que você Tenha entendido O meu ponto de vista Porque não dá A gente não pode Mas tolerar Absurdos como esses Ditos por bocas De pessoas influentes Como a queridinha Namoradinha do Brasil Pelo amor de Deus Muda Muda Acorda pra vida E mais uma vez Sentindo tudo Que eu falei Sobre ela antes Tô melhorando Como pessoa Tô me desconstruindo E tô me livrando De conceito De pessoas retrógradas Pessoas negacionistas Pessoas que falam Tanta besteira Saravá É isso Gostou do vídeo? Se gostou Por favor Deixe seu like Porque fazendo isso Mais pessoas Acabam tendo acesso A esse vídeo Agora se você não gostou Fazer o que né? Selavi É a vida Não posso fazer nada Ué Né? Deixe o seu dislike Faz parte Eu entendo Agora se você também Teve a paciência De ficar até agora Me aguentando Por favor Não esquece De assinar o canal Mas tem que apertar Também o sininho Da notificação Porque assim Você fica sabendo De todos os vídeos Que eu coloco aqui Super obrigado Pela sua audiência E a gente tem encontro Marcado No próximo vídeo Namastê Tchau Tchau